Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas, vamos para mais um vídeo aqui no provador da C&A. Selecionei peças maravilhosas, hoje temos até acessórios, minha gente, estamos chiques. Vou fazer um especial Natal e Réveillon para vocês, já vou avisando que tem bastante brilho. Mas antes de conferir, já deixa o seu like agora no começo, que é muito importante. Lembrando que vocês têm desconto para utilizar no site e no aplicativo. É só digitar no campo código de costura JOSE para garantir o desconto. Nas compras acima de R$99,00. Lembrando que o link de todas as peças eu vou deixar aqui na descrição. Se inscreva se você for nova por aqui e vem me seguir lá pelo Instagram. Bora conferir? Eu já vou começar, minha gente, com muito brilho por aqui, porque eu sou dessas. Selecionei este vestido roxo, mas ele tem disponível também no prateado. Então você escolhe aí a sua preferida. Ele vem com um decote frente única, as costas ficam de fora. Eu vou mostrar para vocês com um pouquinho folgada aqui, porque eu tenho pouco busca. Mas tem que ser esse, porque aqui no quadril, ó, ele ficou ótimo. Combinei com essa bolsa de mão branca, né? Porque já que esse vestido chama bastante atenção, eu quis neutralizar nos acessórios. Ele é mais curto, ó, ficou ótimo. Vem com forro, ó, na parte de dentro. Então, esse material não vai te pinicar. Nos pés eu coloquei essa sandália, meninas. Olha só, que linda, mais baixinha. Ela tem esse nozinho na frente do peito do pé, quadrada. Ó, o salto é menor, não é tão alto. Mas aqui, se você quiser dar um toque de glamour, coloca um salto maior, né? Também vai ficar ótimo. Vou mostrar as costas para vocês. Olha só como ele vestiu, ó, a parte das costas. Tem o zíper invisível aqui, ó, na parte de trás. Tá vendo o comprimento? Ele ficou assim que vocês acharam, gostaram. Eu vou até aproximar para vocês poderem ver quanto essa peça brilha. Se você quer arrasar, investe no vestido desse. Você vai ficar incrível. Esse vestido, ele tá custando R$299,99. Esse é o tamanho P. A bolsa tá custando R$169,99. E a sandália tá na promoção, R$109,99. E agora, meninas, coloquei um look verde. Que dá para usar tanto no Natal como no Réguenho. Eu usaria em qualquer um dos dois, né? Porque essa cor é bem neutra. Ele é bem bonito. O verde mais escudo. Alças mais finas. Esse decote reto ficou grande aqui pra mim. Olha só como tá folgado. Por quê? Seja que ser o P. Esse aqui é o M. E olha só o detalhe dessa peça, gente. Que eu já me apaixonei quando vi. Ele tem essa franja toda listrada aqui na lateral. Olha isso. Coisa mais linda. Já quero esse vestido pra mim. Ele é mais curto. Continua com os acessórios brancos, ó. E super combinou. Ficou lindo. Mas se você quiser mais glamour, coloque um salto maior que você vai arrasar. Olha a lateral. Vocês poderem ver, ó, como ele vestiu. Agora eu vou mostrar as costas, gente, ó. Ignorem todo sutiã. Esse vestido tem que usar com sutiã que cola. Ó, ele vestiu assim. É mais curto mesmo, tá? As franjas. Ele tem o zíper invisível aqui na parte de trás. E possui regulagem nas alças. Pra você deixar aí de acordo com a sua necessidade. Gente, só esse detalhe desse vestido. Já pagou o preço, né? Que ele tá muito lindo esse aqui. Deixa eu ver o valor pra vocês. Falando em preço. Ele tá custando R$199,99 esse aqui que eu peguei. Ele é o M, mas tem que ser o P, tá? Porém, ele vai ficar mais curto. E ele é coliéster e elastano. E aí, gostaram? Minha gente, agora eu fiz uma mistura de cores que nunca dá erro. Que é o branco com o vermelho. Olha só a coisa mais linda que ficou aqui. E o melhor ainda combinou com os acessórios, né? Peguei esse corset que tá super em alta. Tem ele em outras opções de cores também, tá? Olha esse decote que bonito. Ele tem os fechos que vão até embaixo. Ele faz esse formato aqui. Já deixa a cintura visualmente mais fininha. Eu coloquei com uma calça wide leg. Olha só que linda. A cintura é bem alta. Ela possui pences. Tem bolsa aqui na lateral. Ela é mais solta mesmo no corpo. Eu continuo com o mesmo calçado. Olha só como ficou lindo. Olha a lateral. Vocês poderem ver, ó. Como vestiu. Ficou ótimo. Eu gostei bastante do resultado. E vamos lá mostrar as costas, ó. Ficou assim. Vocês poderem ver, ó. Como veste. Vestiu super bem. A calça, ela tem o elástico aqui. E o corset tem regulagem nas alças pra você deixar de acordo aí com a sua necessidade. E aí, minha gente. Essa calça tem o blazer que faz conjunto. Inclusive, eu trouxe pra cá. Vou colocar por cima, né. Pra vocês poderem ver como fica. Prontinho. Coloquei o blazer pra vocês poderem ver. E olha isso, gente. A elegância que ficou. Eu amo look todo monocromático. Conjunto especificamente. Por quê? A gente fica mais elegante, né. Se você quer passar esse ar mais elegante. Faz assim igual fiz. Que você vai arrasar por aí. Continua com o corset por dentro. Mas pode ser uma regata mais básica, né. E apareça menos aqui. Eu puxei as mangas do blazer. Pra aparecer um pouco mais de pele. Ela é longa. E ele tem esse botão, ó. Somente um. Vem com esse bolso falso aqui na frente. E é cropped, ó. Ficou na altura do pós, da calça. Aqui você pode usar ele aberto também. Vai ficar ótimo. Ó, as mangas. Pra vocês poderem ver o comprimento. Eu gostei bastante. E aí, me contem. Vocês preferem com o blazer ou sem o blazer? É a pergunta que não quer calar. Esse blazer, ele tá custando R$239,99. Peguei o tamanho R$38. O corset tá custando R$99,99. Tamanho M, tá? E deu certo. A calça, ela tá custando R$199,99. Peguei o tamanho R$38. E também deu certo. Gostaram do look completo? Aqui, gente, eu misturei o corset que eu montei com o look anterior pra vocês. Pra verem que dá pra usar de diversas formas. Coloquei essa saia toda e vai ter. Olha isso, que coisa mais linda. A C&A tá investindo muito em peças assim. Eu estou amando. Já tô querendo uma pra mim, vocês. A saia, ela tem a cintura bem alta. Olha esse paetê. Olha o brilho desse paetê. Que coisa mais linda. Tem essa fenda aqui na lateral. Ela é midi. Olha só como ficou lindo. Com acessórios brancos. Mas aqui você pode também colocar acessórios pratas. Vai ficar ótimo. Deixa eu mostrar a parte das costas, né, minha gente? Só um minuto. Olha só as costas como vestiu, ó. Ficou ótimo. Eu gostei bastante. A saia, ela tem o zíper invisível aqui na parte de trás. E um detalhe que eu vou mostrar pra vocês. Muita gente tem dúvida se esse material pinica. Não pinica. Por quê? Eles se preocuparam em todos os detalhes, ó. Vem com forma aqui na parte de dentro. Então não vai pinicar. Você vai poder usar aí tranquilamente. Essa saia, ela é AP. O valor R$299,99. E ela é 100% poliéster. Agora eu coloquei o blazer pra gente ver como fica. O que vocês acharam, gostaram do resultado. Você prefere com o blazer ou se só com o corset. A junção de cores ficou linda, né? Porque vermelho, né, gente? Fica lindo com tudo. Com esse paetê prateado aqui ficou incrível também. Montei agora um look todo branco pra você usar aí no Réveillon. Coloquei o mesmo corset e só troquei a calça. Gente, essa daqui tá muito linda. Ela é no modelo wide leg. Tem disponível também no rosa, tá? Então você pode escolher aí a sua culpa favorita. Ela vem com a cintura bem alta. Tem essas pences aqui. Não possui bolso na lateral. Ela é mais solta mesmo. Eu gostei que não precisa fazer a barra. O comprimento ficou ótimo aqui nessa pra mim. Porque o salto dessa sandália não é tão alto. Então deu certo. Não vai precisar mandar na costureira neste caso. Olha a lateral. Vocês poderem ver. Olha como vestiu. Vamos ver a parte de trás, né? Ficou assim. Aqui, se você quiser, pode usar um shortinho, né? Pra não ficar marcando. Ela tem o elástico aqui na cintura. Então é bem confortável. Perfeito agora pra dias mais quentes. E aqui, se você quiser, pode também colocar um top de paetê, né? Que já vai dar um glamour. Essa calça que já tá maravilhosa. Essa que eu peguei tá custando R$179,99. Ela é AP. Deu certo aqui. Dá também pra usar, minha gente. Eu vou mostrar aqui com o blazer vermelho. Se você não quiser colocar o look todo branco, ó. Coloca esse blazer com a calça. Vai ficar ótimo. Eu vou vestir aqui pra vocês poderem ver. Meninas, e olha isso. Como ficou lindo. Eu amei vermelho com branco, né? Não tem erro, como eu já comentei com vocês. Ficou incrível. Esse blazer tanto ficou lindo com saia. Com a calça faz conjunto com ele. Com essa ficou maravilhosa. Aqui você pode colocar um top todo em paetê, que já vai dar aquele ar de festa. Vai trazer mais glamour também. E vamos de mais um look com brilho aqui pra vocês. Como eu já comentei, que hoje ia ter muito brilho, né, minha gente? Esse vestido eu já tô querendo, porque ele tá muito maravilhoso também. Esse decote bem bonito. Alças mais finas. Elas possuem regulagem, tá? Olha só que maravilhoso. Esse paetê. A ceia realmente caprichou, né? No caimento da peça. Ele tem o forro que vem até aqui, mais ou menos. É mídia, ó. Então, se você não quer uma peça muito curta, pode investir nesse aqui, que ele é mais alongado. Você pode também colocar um shortinho por baixo, né? Pra não ficar marcando barriga. Ele tem uma fenda aqui na lateral. Dos dois lados, ó. Ele vem com o forro até aqui, né? Como eu falei pra vocês. Tinha aquele vestido muito lindo, gente. Coloquei acessórios brancos. Mas você pode também colocar dourado. Pode colocar prateado também. Vai ficar ótimo. Vamos ver as costas. Vestiu assim. Eu gostei bastante do caimento. Olha como ficou perfeito. Ele tem regulagem aqui nas alças. Não tem zíper e nem botão, tá? Ficou lindo, né? Imagina só. Aqui você pode também trocar essa sandália. Colocar uma mais alta, que você já vai ficar mais glamourosa também. Esse vestido aqui, ele é o M. Eu peguei. Por quê? Esse tipo de peça, gente, ó. Não pode ficar muito justo aqui no quadril. Não fica bonito. Pode ver que ele ficou ótimo assim. O valor é R$259,99. Agora, se ao invés de brilho, você prefere uma peça mais neutra. Porém, linda. Pode vestir nesse aqui, gente. Olha esse vestido. Eu não dei nada por ele quando eu vi no cabide. Olha só como ficou lindo no corpo. Ele tem essa manga, ó. Levemente bufante. Levemente bufante. É todo em lésio, ó. Todo trabalhado nesse material. Bem bonito. O decote V. Ele tem esse desenho aqui, ó. Fica bem bonito. Ele vem com a mini fenda. E tem o forro, ó. Que fica mais ou menos nessa altura aqui, ó. Ele é mais curto. Olha a lateral. Vocês poderem ver. As costas, ó. Ficou assim. Ele é mais curto mesmo. Tem o zíper aqui também. Na parte de trás, tá? Sempre contar, né? Os detalhes pra vocês. Continuo com acessórios brancos. Pra ficar aqui uma proposta toda. Monocromática de uma cor só. Traz esse ar mais elegante. Mas aqui você pode também colocar um ponto de cor. Acessórios vermelhos dá certo. Acessórios rosa. Pode também colocar um prateado, né? Que já traz mais glamour. Já que essa peça é mais básica. Nos pés continuam com a mesma sandália. E eu gostei do resultado. E sem falar que ela é bem confortável. Ah, e essa bolsa, ela tem uma alça maior. Pra você usar na transversal. Então pode usar essa e a outra. Esse vestido, o valor dele, R$ 259,99. Ele é o P 100% algodão. E essas foram as peças para o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual foi o seu preferido. Aquele que mais amaram. Curtam se gostou do vídeo. E se inscrevam no canal. Pra você não perder nenhum detalhe. E sempre acompanhar todas as novidades que eu posto aqui. Em primeira mão. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima.